Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você está vendo esse vídeo, mas esse aqui é meu canal e eu sou a Thaís Cardoso. Pra quem não sabe, aqui eu falo bastante sobre intercâmbio, viagens, análise de dados, cultura, tudo que eu estiver afim. Mas que sempre, tipo, sempre querendo agregar. Hoje eu vou fazer, acabei de sair de casa, comi um ovo, um iogurte, mais ou menos que eu como todo dia. Porque eu me arrumei um pouquinho e estou indo trabalhar. Vou pegar o primeiro ônibus, essa aqui é a minha rua, e vou mostrar um pouquinho do meu dia a dia aqui pra vocês. Eu precisava levar a câmera pro trabalho pra gravar uma tag sobre morando na França. Então resolvi, já que já me pediram isso, mostrar um vlog como é que é o meu dia de trabalho aqui, como é que eu faço. E... E... Esse é o prédio do meu trabalho, entrando aqui, que vergonha, não tem muita gente. Tem várias empresas aqui, é como se fosse um serviço com várias startups, é bem legal. As pindas aqui é a escada, tem um elevador, mas é um andazinho. E peguei dois ônibus, pra ver um pouco dos ônibus, mas é que a galera não gosta muito quando tem gente gravando por causa da imagem e tudo, então... E aí Esse calçaquinho aqui tá muito vento, tá calor, mas tá muito vento, eu tô até... Um pouco rouca, não por causa disso, né, porque não tô parando quieta, na verdade. Tô andando aqui, são vários estacionamentos, aqui é um local que tem várias empresas, várias startups também. Não é bem em Toulouse, é Labege o nome, eu tô passando pelo meio do mato. Não tem muito lugar pra calçada aqui. Tem, na verdade, ó, por exemplo, aqui, eles fizeram um cantinho, onde tem uns pedaços de, sei lá, concreto. E daí a galera vem, senta e tal, esqueci meu óculos, tá só, tá só, pelo menos tá só, vamos ser felizes assim. Eu tô indo gravar uma tag, como eu falei anteriormente, mas mostrando mais ou menos o que eu faço. Como eu falei, eu já tive várias fases aqui, em alguns vídeos e no meu Instagram, então se você não me segue lá, siga, porque eu dou várias dicas e mostro o meu dia a dia, bastante, sobre o que eu tô fazendo, tudo. Tem uma galera que fica com um pouco de vergonha. É, bom, eu vou sempre pra um parquezinho, que é um lago, muito bonito. Às vezes eu vou só pra relaxar, às vezes eu vou pra correr, às vezes eu vou pra ler, depende muito do que eu tô afim de fazer. Nessas fases que eu tive, nessas fases que eu tenho, eu já fui pra academia, eu tava indo muito fazer compras no shopping, eu tô fazendo bastante compras no caso de supermercado mesmo, porque dinheiro tá indo só pra viagem. E eu tenho ticket, então eu aproveito esse horário pra otimizar e não ter que ir no mercado depois. E, mas eu, quando tem sol, eu gosto muito de vir no Spark pra pegar uma vitamina D, que é essencial aqui, e pra relaxar um pouco, sair um pouco do escritório. Meu trabalho é muito sentada. Falando sobre o meu trabalho, muita gente me pergunta, tem pouquíssimo conteúdo sobre no YouTube, no Instagram, em todos os lugares, assim, eu sou analista de dados, mas de redes sociais, eu vou falar um pouquinho melhor pra vocês daqui a pouco, porque agora tem muita gente ali na frente, e tá muito vento, então eu não sei se vocês estão conseguindo me entender direito, e é um assunto um pouco... que eu preciso pensar um pouquinho mais pra falar. Até escrevi o roteirinho, mas agora tem uma galerinha ali, eu tô com vergonha. de menos gente, mas continua o vento, essa região, como tem várias empresas, não tem muitas casas, tem vários restaurantes, tipo, vários restaurantes muito bons, de vez em quando eu venho com a empresa ou com alguns amigos meus, pra aproveitar, né, comida francesa é muito boa, antes de italiana, mas é que aqui tem restaurante italiano, tem restaurante vietnamita, ontem eu comi, e é isso aí, vou mostrar aqui pro lago, dá uns 10 minutinhos a pé do meu trabalho, muito bom. O lago é grandinho até, eu dou umas duas voltas, dependendo, dá pra ir até lá, muito bonito, pra fazer uma meditação, tudo, tentando ver algum lugar que não tenha tanto vento pra eu parar e gravar os vídeos, e que tem uma vista legal, e que eu não sei que atua com a câmera, mas bem agora não sei tantas pessoas aqui, o pessoal aproveita muito a hora do almoço pra sair, fazer exercício, eu já vi corrida, exatamente corrida, fechada, assim, com um numerozinho e tal, num horário de almoço, o pessoal, tipo, sai do trabalho, vai pro ver, a galera faz muito exercício aqui, já falei também que eles, tipo, normalmente perguntam, tipo, ah, o que que você faz, é, tipo, de exercício físico, tipo, é, tipo assim, eu sempre falo que eu surfo, porque eu surfava e às vezes eu surfo e ninguém quase aqui surfa, e daí todo mundo fica impressionado, e é isso aí, daí a galera para de tirar o saco, senão não é, tipo, vira meio que uma competição, ah, eu corro, eu faço isso, 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 e daí tu, tipo, eu vivo a vida, é isso que eu faço. Às vezes eu sou essa menina lá, acho que esse cantinho aqui tá bom, eu trouxe uma canguinha, porque aqui tem umas formigas, aqui, ó, top, top, tem uma globoleta ali, tchau. Aqui, ó, minha canga, caderninho, e isso aí. Gente, vocês conseguem ver os peixes? eu quero gravar eles, mas eu não sei se aparece. Eu não sei não! Esse aqui, esse aqui gosta de aparecer, vem! Bom, esqueci de gravar o resto do dia, mas peguei um metrô para encontrar esse aqui, e depois fomos fazer compras, quer dizer, elas foram fazer compras, não tinha a blusa que eu queria, para a parada gay, muito triste, e daí tinha a comidinha, né, que a Jaque trouxe para a gente, a gente veio aqui no Túlio, para esquentar a comidinha, para comer, e agora estamos indo num bar de conversação linguística, isso tem várias cidades, e é muito interessante para você conhecer gente, treinar o idioma, e às vezes ajudar alguém com o português, ou com os idiomas que você sabe falar. é muito legal, e vamos lá tomar uma cervejinha para relaxar, aqui o Rondel está falando essas coisas, ou se você não tomar cerveja, tudo bem, você pode tomar um suco para relaxar, tanto faz, e é isso aí, são oito, ou tomar vinho, são oito da noite, e está esse céu maravilhoso. Voltando para casa agora, cheirão de asfalto, está tudo em obra, o ônibus desviou, por isso que eu estou tendo que andar mais, dá para ver aqui os caminhões, eu botei umas imagenzinhas, mas é isso aí, vou gravar mais perto da minha rua, que está muito barulho aqui. Ainda está barulho, mas acho que vai dar para me ouvir, mas é só um pequeno lembrete, que esse é o meu final do dia, são onze e vinte, para ler minha frase, entrar com um fio, surto e agradeço, não estou brincando, na verdade não estou brincando não, mas é basicamente o que eu faço num dia a dia aqui na França, já tive várias fases, teve fase que eu voltava para casa, editar vídeo, e focar bastante no canal, agora eu estou mais aproveitando, eu tenho um mesinho só aqui, então eu estou encontrando os meus amigos, fazendo alguma coisa, mas é basicamente isso, então não esquece de se inscrever no canal, porque me ajuda muito, sério, muito mesmo, olhar os vídeos, ajuda bastante, para o YouTube entender, que vocês estão gostando do conteúdo, e também eu poder remunerá-los, nem que seja só um pouquinho, eu sei, eu faço isso mais, porque eu gosto mesmo, não por dinheiro, mas se isso puder ser rentável, preciso de achar formas, de fazer as coisas que eu gosto, e serem rentáveis, e é basicamente isso que eu faço no meu dia, vale muito a pena, eu estou muito feliz, eu viajo várias vezes no dia, eu penso em várias coisas, eu surto um pouquinho, fico um pouquinho na bad, mas no final do dia, é deitar a cabeça no travesseiro, agradecer, e é isso aí, não esqueçam de se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários, se você tem alguma dúvida, do que eu faço no meu dia, ou alguma outra dica de vídeo, sei lá, enfim, me segue no Instagram, que eu dou várias dicas, estou tentando pegar uma luz aqui melhor, que eu dou várias, várias dicas, e eu estou bem cansada, por isso que estou falando tudo errado, e é isso aí, ativem os sininhos, eu estou fazendo muito, muito conteúdo legal, e isso vai vir, cara, vou dando tempo de editar vídeo, e postando, mas vai ter muito conteúdo legal, muito mesmo, eu só tenho que ter mais tempo depois, priorizar isso, não mais tempo, mas eu agora estou priorizando outras coisas, e não é a prioridade, deu para entender, bom, isso aqui é minha casinha, esse prédio, eu moro no último andar, logo ali, eu vou abrir a porteira, e é isso aí, não esqueçam de sorrir, esse meu sorriso, ele deve estar sujo, porque eu não escovi os dentes, depois do almoço, confesso, e na verdade assim, a gente foi na casa do Tulli, é verdade, eu escovei lá, tipo não, com uma escova, mas, enfim, não é a mesma coisa, que você entrar no escuro, não, e é isso aí, boa noite, boa tarde, bom dia, e tchau, vamos sorrir, vamos sorrir, vamos começar, três pares, e aí e aí e aí você